Rapaziada, é o seguinte, eu trouxe um vídeo já para o canal falando que a CG nerfou os lutes do jogo, tecnicamente nerfou mesmo, tá ligado rapaziada, nerfou de fato, tá nerfado os lutes das pessoas que a gente já encontra morta no chão, tá ligado, as pessoas que a gente chega no lugar e ela já tá morta, aquele lute tá nerfado, aquele lute fica estável do jeito que ele é, não tem como mudar, agora dos lutes que a gente mata as pessoas e as pessoas dropam o lute, esse lute ainda continua randômico, beleza, prova essa que eu vou dar pra vocês aqui ó, nesse lugar aqui, o que que vai acontecer rapaziada, esse lugarzinho aqui mano, tá dropando muita peça de roupa lendária de um cara que a gente mata aqui, tem chance de vir épico, tá ligado, não é sempre lendário, full lendário, 100% lendário, tem alguma chance de vir épico, mas mano, a maioria dos lutes do drop é tudo lendário rapaziada, mano, fora esses pouco aí que eu deixei passando no começo do vídeo, mais pra frente eu vou deixar passando, o que que vocês conseguem tirar aqui, o que que vocês conseguem pegar de peças de roupa aqui, mano é muita peça da hora, tem capacete, tem um sobretudo muito louco, enfim mano, vai dar sorte de cada um de achar aí uma peça de roupa muito louca e lendária, é o seguinte, aqui rapaziada, a gente tem que tomar muito cuidado na entradinha ali, porque a gente precisa distrair um inimigo lá, então a gente tem que entrar lá sem chamar atenção, beleza? Então vamos, vamos tá indo lá aqui e aí a gente vai tá usando uma máquina aqui ó, pra poder tá distraindo o inimigo, tem que tomar cuidado que às vezes pode ter outro inimigo aqui, tá? E aí em vez de você distrair esse aqui que a gente quer, a gente vai acabar distraindo um outro, então vamos colocar distrair inimigo aqui, ó, esse carinha vai lá ver o que que aconteceu aí assim que ele for lá ver o que aconteceu, a gente entra aqui, certo? Então entrou aqui rapaziada, o que que vai acontecer? Vamos ter que abrir essa porta aqui usando técnica 7, subiu a escada aqui ó, a gente vai fazer um save, tá bom? A gente vai fazer um save, pode ser em qualquer um que vocês tiverem aí, tá? Vamos fazer um savezinho aqui. Chegou aqui, subiu, vocês vão pegar a esquerda e aqui rapaziada, bem nessa porta aqui ó, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um save manual aqui ó, um save rápido, que no meu caso aqui é o triângulo que aperta e dá um save rápido. Geralmente na primeira vez que você for matar o cara vai vir épico, beleza? O que nos interessa é o cara que tá, é um cara de branco. Acho que ele vem por aqui ó, acho não, cadê ele? É um cara de... Ó, ele dropou, a primeira vez é um item épico, beleza? Normal, peguem o item, tá? E saem do... daqui. Eu tô pesado. Vocês vão sair da porta e aí vocês vão carregar, rapaziada, o jogo que vocês salvaram automático, beleza? Aqui no meu caso é esse aqui. Eu vou tá dando uma acelerada no vídeo aqui, pra... porque o loadzinho aqui é meio... pelo menos aqui no meu videogame é meio demoradinho, beleza? Então eu vou acelerar o vídeo aí e aí eu já retorno com vocês aí. E aí, rapaziada, voltei aqui, aí carregou o jogo, aí vocês vão pegar a arma de vocês novamente, né? E aí vocês vão matar aquele cara de novo. Que nem eu falei, tem muita chance de vir épico, tá ligado, rapaziada? Não é 100% que vem lendário, mas tem uma grande chance de vir lendário. Ó, já que a gente já dropou lendário aqui, ó, tá ligado? Ó, dropou o que aqui? Dropou um colete aqui, ó. Eu vou equipar pra gente dar uma olhada aqui. Cadê o colete? Esse aqui, ó. E ainda veio com 4 de slot colete, hein, mano? Ó. Dropou um coletezinho, é 4 de slot. Só que aqui, rapaziada, é o seguinte, não tem como pegar todos, entendeu? Então, mano, vocês vão ter que escolher um aí que vocês acham mais da hora e pegar, tá ligado? Porque não tem como você ir pegando todos, porque a gente tá pegando de cara que tá morto, né? A gente tá matando o cara e pegando o loot dele. Então não tem como pegar todos os itens, beleza? Aí é só repetir o processo. Ah, não gostei desse. Vocês saem e faz o recarregamento de novo do jogo, daquele que você fez o salvamento automático. E eu já volto aí com vocês. Voltei, rapaziada. Voltei aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um lendário, tá? Então, como eu falei, não é 100% que vem lendário, beleza? Então, mas vocês viram aí que vem lendário. Deixa eu matar esse mago aqui. Matou, cadê o cara? O que que dropou? Cadê o bagulho que você dropou, meu amigo? Dropou mais um lendário, ó. O que que você dropou, lendário? Um óculos. Deixa eu equipar. Vamos dar uma olhada aqui, o que que é? Como que é esse óculos? Aqui, ó. Óculos verdão aqui, ó. Veio só com um de slot. E aí vai indo. Vocês vão fazendo isso, tá ligado? Salvando, recarregando. E ele vai dropando infinitamente. Só que é aquilo que eu não falei. Não tem como você pegar todos os itens. Você tem que escolher um só, rapaziada. E pegar, tá ligado? Um que vocês acham mais da hora, infelizmente. Beleza? Eu vou deixar aí passar um pouquinho do que que vocês conseguem pegar aí. Tá? Dos trajes que você consegue pegar. E aí, das peças de roupa, né? Que vocês conseguem pegar aqui. E eu já me despeço com vocês aí. E aí vocês ficam com a imagem aí do que que... Do que que vocês podem pegar. Beleza, rapaziada? Então, mano, é só fazer infinitamente aqui. Que o cara fica dropando peças de roupa infinitamente pra gente aqui, mano. É infinito aqui. Você pode ficar fazendo aqui a tarde toda aqui. Que ele vai dropar roupa pra cacete pra vocês aí. Demorou, rapaziada? Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu. Falou. Fui.